olá pessoal hoje vou dar uma dica pra vocês sobre o dvr teobras ele queimou a a fonte essa é uma fonte colmeia tem uma falta de energia aqui ontem ele queimou essa fonte aqui ó tem um ledzinho aqui que ele não tá acendendo esse led aqui na frente ele não tá acendendo tá ligado o dvr você pode ver o barulho tocando aí ó a ventrinha tá rodando normal só que ele não funciona tá ligado não tá passando nada na tv ó pra trocar trocar essa essa fonte vou precisar de uma chave de fenda fina uma phillips um alicate corte já estou aqui com a fonte já nova aqui na mão essa é uma fonte de 12 volts 10 amperes esse dvr meu é 16 saídas 16 canais então eu vou desligar aqui a energia desligar aqui a fonte desligou então vamos fazer a troca agora vamos começar aqui ó não tem energia mais tá tudo desligado vamos tirar aqui a tomada aqui aqui a tomada dele vamos tirar os pio da das câmeras aqui ó você pode ver tirar esses fios daqui ó que é o negativo e positivo e os fios estão aqui ó pretinho todos pretos e todos vermelhos é muito simples tirou a tomada tirou esse aqui vamos tirar agora a energia aqui ó são os fios da que vai alimentar a fonte é o positivo negativo isso aqui é o aterramento tanto faz se ligar o positivo aqui ou o carro negativo não faz nenhuma diferença não só aterramento tem que ser aqui mesmo nesse local dele aqui ó então a gente tirei pegar aqui a outra aqui a outra vamos alimentar logo o cabelo de energia aqui ó esse verde aqui sempre é aterramento ó isso aqui é o positivo ou negativo ou tanto faz faz o mesmo efeito vamos ligar logo aqui o aterramento que é esse aqui ó do meio esse é o aterramento tem o azul e tem o marromzinho aqui ó tanto faz você colocar esse aqui ou no de cá vamos colocar esse no de cá sobrou o azul só colocar ele na ponta aqui ó deixa eu folgar mais um pouco aqui aqui tá um pouquinho apertado esse local apertou bem confere está bem apertado para não roubar energia não dá mau contato confere todos eles ou já está ligado isso aqui ó é o cabo da energia aqui tem o positivo e o negativo ó que é o preto e o vermelho o vermelho é o positivo aqui é o negativo na fonte aqui mostra ó negativo e positivo se você ligar isso aqui errado não tem problema nenhum não vai dar curto não vai queimar nada só não vai dar sinal nas câmeras beleza então vamos ligar certinho aqui ó o preto que é o negativo que vai ser o de lá ó esse aqui ó que é o negativo o cabo positivo deixa eu folgar esse aqui você pode ligar sem medo se ligar errado não tem problema nenhum não vai queimar nada não só não vai sair imagem nenhuma nas câmeras deixa eu encaixar ele aqui isso é uma fonte de 12 volts 10 amperes é a que estava aqui igualzinha a que estava aqui anterior minha mão está ficando um pouquinho na frente aqui mas eu vou levantar para vocês verem direito aqui ó vocês podem observar aqui ó preto de um lado e vermelho lá de cá que é o positivo que é o é a energia que é esses dois positivo e negativo aterramento e os fios da das câmeras vou ligar aqui agora vou ligar aqui tá ligado agora eu vou ligar aqui ó a fonte de fita de linha vocês podem ver aqui ó já piscou o ledzinho aqui ó o verdinho que não estava apagado antes vamos testar aqui agora vamos ver se ele vai pegar os canais ali deixa ele reiniciar ele demora um pouquinho para iniciar mas é normal pronto viu que pegou os canais agora você vem dar um ok pronto pegou todos os canais beleza tudo certinho tudo ligado como tem que ser ligado tanto faz positivo e negativo lá não vai dar nenhuma diferença e o de cá se você colocar ao contrário o vermelho trocado pelo preto lá é só ainda depois você investe ele não vai dar problema também não não vai queimar nada só não vai sair mais beleza até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau